Música Desce para o meio, para a batida, para o gol! Gol! E um lindo gol na Ponte Luminosa! Tarek, camisa número 7, a chapada de pé direito! Uma tacada de bilhar, que coisa linda, ainda teve desvio na zaga para matar ainda mais o gol! Música Vem a cobrança direto para o gol, lá sobra Tarek! Gol! Gol! Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL